Amigos e amigas, eu vou mostrar para vocês as minhas plantinhas do terraço. Onde tem uma incidência de sol, é bom colocar umas plantas. Aqui é uma parte do piso superior da minha casa. E o que eu fiz? Eu coloquei umas plantinhas aí, porque aí dá 3 a 4 horas de sol todo dia. Então, além de você aproveitar bem o sol, você traz essa vantagem aí de ter as plantinhas perto. Por quê? Porque elas ajudam a limpar o ar, elas são decorativas, ajudam na concentração. Também minimiza as alergias, são remédios naturais. Às vezes você já está ali, você pega para fazer um chá e eu misturo as plantas medicinais com decorativa. E elas inspiram também você a ficar num ambiente que lhe traz muita paz. Então, eu coloquei aqui, porque aqui nesse terraço tem uma vista boa. E eu fico sentado aqui perto das plantinhas, aproveitar bem o sol aí. Então, fica aqui a dica, né? Para você ter essas plantinhas aí, onde você tem um sol, você tem que aproveitar. Porque além de tudo isso que eu falei, são remédios naturais que você pode utilizar. Só traz vantagem para você cultivar umas plantinhas aí. Pode ser em apartamento, pode ser na sua casa. Pode ser em apartamento, pode ser em apartamentos.